Olá, pessoal! Seja bem-vindo aqui ao canal Audiência Carioca no YouTube. E hoje o nosso assunto é a respeito da fila de novelas no Viva. Deu uma bagunçada aí nas futuras tramas que serão reexibidas no canal. Tá tudo em aberto. Vamos falar sobre isso aqui a partir de agora. Seguinte, pessoal. Agora que você já se inscreveu aqui no nosso canal, é muito importante a sua participação. Vamos falar então das novelas do Viva. Pois é, primeiro caso aí, o Salvador da Pátria. Muita gente estava aguardando que Locomotivas fosse a substituta. Essa informação saiu inclusive na coluna da Patrícia Cogutti no fim do ano passado, mas isso não vai acontecer. Segundo informações do colunista do Seco, do portal RD1, o Du, que é um estudioso sempre trazendo informações de qualidade, sobre novela, apurou com o Viva que a trama não será reexibida. Inclusive, o Viva informou que não prometeu que faria a reprise da trama, o que é uma grande verdade. Novela de Cassiano Gabos Mendes, produzida em 1977. Locomotivas, a gente falando. Verdade, realmente, eles não mentiram não. Mas a informação saiu do jornal O Globo, da coluna da Cogutti. Ou seja, saiu de dentro lá do grupo Globo. Então, não era uma informação assim tão desencontrada. Então, nesse momento, não há substituta para o Salvador da Pátria. Outro caso também que a gente fica se perguntando. Quem vai substituir da Cor do Pecado? Naquele plano que a gente já vem comentando aqui em outros conteúdos, a trama substituta será Alma Gêmea, de Valsir Carrasco. Ainda não está confirmada oficialmente a reprise de Alma Gêmea. Mas esse é o plano inicial. Então, está em aberto, mas caminha aí para ter a novela do Valsir Carrasco de volta. Vamos aqui seguindo, então, com outros casos. Paraíso Tropical, 3 da tarde. A novela ainda sequer chegou à metade. Então, eles não estão nem preocupados ainda com isso. A trama chega ao ar no fim de janeiro. A novela do Gilberto Braga. Na faixa da tarde, meio-dia e 30. Atualmente, Sonho Meu. A gente já tinha visto que houve uma espécie ali de fura-fila. Porque tinha a previsão de O Beijo do Vampiro também ser exibida no início do ano. Isso não aconteceu. Depois, Sonho Meu acabou sendo exibida. Está no ar nesse momento. Também não chegou na metade. Então, O Beijo do Vampiro acabou ficando em suspenso. Aliás, O Beijo do Vampiro, que é de Antônio Calmon, assim como Cara e Coroa, que era a novela prometida para ser substituta de A Viagem. E aí, o Viva segurou o máximo que pôde e só informou um mês antes que seria Paraíso Tropical. Então, as novelas do Calmon acabaram não ganhando a reprise. Então, fica tudo muito suspenso nesse momento. Nada muito certo. O certo mesmo é que Locomotivas não será reprisada. E o resto, a gente vai ter que aguardar a informação oficial. Da Cor do Pecado, tendência de substituta a uma gêmea. Sonho Meu e Paraiso Tropical, a coisa ainda está em aberto. E é claro, quando houver a confirmação, você vai saber aqui no nosso canal, na Audiência Carioca, ou então no nosso site, audienciacarioca.com.br. Já se inscreveu aqui no nosso canal? Dá essa oportunidade aqui para mim. Se inscreva, ative o sininho, participe das nossas lives. Ative o sininho que você recebe a notificação. A gente se encontra no próximo conteúdo, pessoal. Fique ligado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.